Olá, eu sou a acadêmica Yandra Parecida da Cruz, do quarto ano do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Dentro da disciplina de Educação Ambiental, foi-nos proposto um projeto para falar sobre diversos vídeos com relação ao plástico. Dentro do vídeo, hoje, a gente vai estar falando sobre microesferas. A gente percorreu o campo ICD-TEG, onde a gente fez entrevistas com acadêmicos, professores de diversos níveis, tanto doutorados, mestrados e graduados. E, agora, a gente vai ver o que foi a resposta deles. Microesferas não seriam as micropartículas de plástico presentes nos produtos que a gente usa no dia a dia? Eu nunca ia falar sobre. Parece ser algo de pequeno tamanho, uma esfera de pequeno tamanho, algo assim. É pequenas esferas? É aquelas partículas de plástico super pequenininhas que entram na água ou não? Presumo que seja alguma coisa a ver com plástico. Tem bastante microesferas que eu sei... Em glitter, que foi falado bastante, né, ultimamente. Em plásticos pequenos, tipo glitter ou coisas assim. E elas podem ser inseridas em produtos cosméticos. Tem sido um ponto que a galera está debatendo bastante. Tem-se uma ideia de que micropartículas ou nanopartículas, elas têm um efeito maléfico. Marca-se posicionando que não tem mais e tal. Dependendo da sua composição no meio ambiente. Microesferas. São microplásticos cujas partículas pequenas se decompõem muito lentamente no ambiente. Sua definição é que são partículas sólidas, insolúveis em água e menores que 5 milímetros em qualquer dimensão. Aqui são alguns exemplos de onde a gente encontra microesferas plásticas, como esfoliantes, creme dental, sabonetes líquidos e também em micropigmentos de maquiagem. Estudos em laboratório mostram efeitos adversos a curto e longo prazo em organismos aquáticos. Com base nas informações disponíveis, recomenda-se a proibição da manipulação, fabricação, importação, comercialização em todo o território nacional de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumarias que contenham a adição intencional de microesferas plásticas. Centenas de cosméticos e produtos de higiene pessoal possuem em sua formulação microesferas plásticas que conferem textura mais leve à sua composição ou funcionam como esfoliantes. Com apenas 5 milímetros, essas partículas passam intactas pela rede de tratamento de esgoto e acabam poluindo rios e oceanos. Estima-se que quase 100 mil partículas de plástico são despejadas no ambiente com apenas um único banho. São ingeridas por zooplânctons, mariscos, peixes e até chegar a nós seres humanos. Esses microplásticos já se encontram na água que bebemos e no sal de cozinha. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a proibir produtos com microplásticos. A lei proíbe a fabricação, distribuição, comercialização, importação, divulgação, uso e descarte nos rios, córregos e mares de qualquer produto de cosmético de higiene pessoal e de limpeza que contenham microesferas plásticas. A campanha internacional Acabe com as Microesferas tem adesão de 80 organizações governamentais e de 35 países participantes. Diversas empresas mundiais se comprometeram a deixar de usar as microesferas, inclusive fabricantes brasileiros de cosméticos como Natura e o Boticário. Já existem diversas alternativas naturais que podem substituir o microplástico para os produtos que se utilizam desse tipo de matéria-prima. Então, espero que vocês tenham compreendido o que são microesferas plásticas, qual é os males que ela causa atualmente ao meio ambiente, quais produtos a gente deve começar a utilizar a partir do entendimento desse vídeo. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.